Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo ao canal mais uma vez, como sempre é um prazer recebê-lo aqui E nesse vídeo eu quero fazer algo um pouco diferente do que eu estou acostumado, na verdade é um vídeo, acho que eu nunca fiz esse tipo de vídeo Que é comentando com vocês se o jogo vale a pena ou não vale a pena depois de alguns dias ou meses que o jogo foi lançado Agora que eu sei tudo basicamente sobre Assassin's Creed Mirage, eu gostaria de comentar com vocês se hoje, depois do lançamento, depois de todo o hype ter terminado Se continua sendo um jogo no qual, na minha opinião, vale ou não vale a pena jogar, vale ou não vale a pena indicar para os meus inscritos E a gente vai falar sobre isso hoje, peço para você por gentileza que deixe o seu like no conteúdo ao terminar Se você achar que vale o conteúdo, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like para ajudar muito a gente E se não for um inscrito do canal, conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada, veja tudo, se você gostar, faça parte também Galera, Assassin's Creed Mirage, primeiro, contextualizando aqui para quem ainda não jogou o game Assassin's Creed Mirage, ele é um jogo de escopo bem menor, né? Se comparado às últimas três entradas, que foi Origins, Odyssey e Valhalla Ele é um jogo mais focado na ideia do saudosismo, tá ligado? É um jogo que aposta em trazer de volta os primórdios da franquia Furtividade, você agir, né? Como você está vendo aqui, agir mais na sombra Insta-kill em golpes principais, né? Como assassinato Golpes com os gadgets, né? Com as ferramentas e tal Não tem nivelação de personagem, um mundo aberto extremamente grande Poucas horas É basicamente você jogar um Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood ali Nos dias atuais e até então a engine que a empresa está utilizando, né? É o último jogo cross-gen, né? Cross... é, é, cross-gen, isso mesmo É o último jogo cross-gen, porque daqui pra frente o próximo game, né? O Red, ele vai ser full nova geração, pelo menos é o que a gente entende até o momento E a questão é o seguinte, galera, eu não vou enrolar muito nesse vídeo, não Pra mim, esse game, ele continua valendo a pena Porém, é um game que, na minha opinião, vale você comprar em promoção Por que que eu digo isso? Porque hoje, se você é um jogador antigo de Assassin's Creed Você não vai se importar muito com esse lance de durabilidade Mas, tempo de campanha, esse tipo de coisa, né? Platina e tal Mas, se você não for fã de Assassin's Creed e for jogar esse game, né? Pagar aí, 300 conto, 250, achando que você vai ter um tempo de gameplay grande e tal Talvez você se decepcione por conta desse fator Eu não me importei com isso, porque eu estou muito acostumado até hoje A jogar os jogos antigos da franquia Que tinham ali 15, 14, até menos horas de duração na campanha E é o que acontece aqui Assassin's Creed Mirage Ele tem, né? Eu terminei ele com 14 horas, tá? Inicialmente, eu tinha comentado com vocês que eu tinha durado 20 horas Porque o Playstation me dava esse horário, mas o Playstation estava errado Pegando as minhas lives, eu vi lá que, na verdade, eu tenho 14 horas de jogo De campanha, né? Da minha série E pra platina, eu ainda não platinei Falta 10 troféus 10 troféus, se eu não me engano Mas quem já platinou, fala aí que demora aí um Umas 25, 30 horas e tal Então, assim Comparado aos padrões de jogos que existem hoje em dia 30 horas pra platina 250 conto É pouco, né? Então, assim Vale a pena você comprar numa promoção Mas o melhor dos mundos seria você testar através da assinatura do Ubisoft Plus Que fala, né? O Ubisoft Plus, se você tem PC Ou se você tem o Xbox, né? Infelizmente não tem no Playstation Você paga aí 50, 60 reais E vai jogar o game na versão mais parruda, completa Com todos os itens da lojinha disponíveis pra você e tal Cara, Assassin's Creed Mirage Ele não é um jogo que avança na história Da franquia Tá? Essa é a real Terminando Valhalla O próximo capítulo que vai dar continuidade Na... Na história do dia moderno É o Assassin's Creed Red O Mirage, ele volta pra... Ele volta, tá ligado? A ideia do Mirage É contar o passado Do personagem Que até então eu tenho comigo Que é hoje O personagem principal da franquia Que é o Bassin Quem terminou Valhalla Tá ligado o que aconteceu com o Bassin Quem é esse cara Mas o passado dele ninguém sabia Então Mirage é pra você conhecer o passado desse cara Entender mais alguns pontos específicos da lore Que tem conexão Que eu não vou dar spoiler também Mas ele não é um jogo pra avançar no enredo do dia moderno Ou da saga num todo Então assim Na minha opinião Você pode jogar esse game agora Ou pode jogar esse game daqui 4, 5, 10 anos, tá? Que não vai fazer diferença Na cronologia histórica do dia moderno Entendeu? Mas se você tá ansioso pra jogar o game Cali, eu quero jogar É agora Vale a pena eu comprar Vale até porque tá numa promoção bem legal O jogo As versões de PC Até pouco tempo agora Tava saindo por 160 170 Algo assim E eu acho esse valor super aceitável Mas ainda fica a dica Do Ubisoft Plus, tá? Graficamente falando O jogo ele é bonito Já está com vários problemas, né? Do lançamento corrigido O lance da aberração cromática Que talvez você esteja vendo nesse vídeo Porque esse vídeo eu gravei bem antes da atualização atual Já está corrigido Você pode jogar o game Deixando ele mais bonito do que você tá vendo aqui Sem aquele efeito de lente, né? Que deixa várias linhas e tal Caras Assassin's Creed Mirage Pra mim Ele não é O top, top, top Das galáxias, tá? Origins continua sendo O meu jogo favorito Da franquia Mas eu não vou falar pra vocês Como eu ouvi algumas pessoas falando Que, nossa A história desse jogo Esse jogo pra mim É completamente esquecível Tal, não Pra mim não é o caso, tá? Eu acho esse jogo Super bacana Acho que vale a pena sim Tem coisas que eu mudaria nesse game? Sim Existem coisas que eu mudaria nesse game Como, por exemplo O dia moderno mesmo Eu daria um jeito de avançar de alguma forma, saca? Mas ele não avança Ele não tem dia moderno É só uma cutscene no início Pra contextualizar o que que tá acontecendo aqui Embora deixe aí algumas Algumas coisas em aberto Até mesmo nessa própria cutscene Né? Mas a ideia não é mesmo avançar Quando você aconselha Jogar esse game, Calil? Como eu falei A qualquer momento Tá? Não tenha pressa Hoje Como eu falei pra vocês O jogo ele tá aí custando Seus Sei lá, mano 170 e pouco Que eu falei pra vocês Mas eu acho que depois que passar a promoção O valor dele vai aumentar Tal É... Se você quiser esperar um pouquinho mais Como eu falei Você não vai ter problema Com o lance De se atrapalhar em cronologia Ficar perdido Nada A ideia é só mostrar mesmo O passado do personagem Tá? Você não se importa com o Bassem? Você não quer saber Sobre o passado do cara E mais Você não quer Jogar nessa ambientação Que deu origem A franquia Beleza É um jogo pulável Digamos assim Mas o que mais me fez Curtir esse jogo Num todo É a sensação De estar jogando de novo Um Assassin's Creed 1 Tá ligado? Esse jogo Ele... Ele mostra pra mim O Oriente Médio Com a Engine atual E eu acho Olha isso aqui, cara A ambientação É muito linda Tá ligado? E eu gosto muito disso E foi um dos fatores Mais cruciais, né? Pra eu ter gostado Do game Pra eu ter ido atrás Pra eu ter hypado o game Aqui você vai encontrar O assassino Que até então Acredito que é o assassino Mais cabreiro mesmo Da franquia, tá? O Bassem Sem dúvida Pra mim É o assassino Mais brabo É o mais veloz É o mais cheio De ferramenta E eu gostaria Que daqui pra frente Eles levassem Esse tipo de fórmula Pra outros jogos Sabe? O lance da ferramenta Aqui você tem que jogar furtivo Tá? Não é uma obrigação Claro Mas o foco desse game Não é o combate Tá? Você vai ter que jogar furtivamente Porque isso te penaliza É algo que eu não tinha visto ainda Fora da franquia E eu achei muito legal Se você gosta Não chega num nível De Metal Gear De inteligência artificial Dos bonecos Nem nada Mas Se você mata um NPC Um inimigo Perto de um NPC Qualquer de rua Esse cara Vai Te encher o saco Vai te alertar Tem uma barrinha de alerta Que agora Te prejudica Quais os pontos negativos? Na minha opinião O maior ponto negativo É a localização Infelizmente O cast Pra esse game Não foi bem escolhido Aqui o Worlds Studio Na minha opinião Cagou Na localização Desse game Principalmente Na direção De dublagem Tá? Eu gostei muito Da escolha Do Cássio Romero Continuaram Ele como base Pra mim Tinha que ser isso mesmo E tal Só que A direção De dublagem Não foi bacana Cagaram Na direção De dublagem Do Cássio Eu não sei Quem foi o diretor Mas pra mim Esse cara Fez merda Desculpa Eu tenho que ser sincero Entendeu? A melhor experiência Né? Com o áudio Desse game Na minha opinião Vai ser você jogando Na localização No idioma Original Tá? A escolha de castes De alguns personagens Pra mim Não bateu Como o da Rochan Todos os personagens NPCs Foram feitos Por duas ou três pessoas No máximo Então Por ser uma cidade pequena Né? Você vai notar Muito mais fácil O lance De Você chega no mercador É a mesma voz Que O cara Da esquina Aí tinha Você enfrenta Um guarda Que tem a mesma voz Que um outro cara Ali do lado Tem também Já aconteceu Quem viu a nossa análise Tá ligado Né? Já aconteceu De Eu chegar Num lugar E o mesmo Dublador Tá falando Com Com dois personagens Próximos E minha cabeça Dá um bug Tá ligado? Então isso é um É um contra Enormemente Enorme Né? Com um contra enorme Na minha opinião E eu acho Que pra você Curtir bem Esse game Seria na localização Original E você pode Também experimentar É... A localização Árabe Né? É o primeiro jogo Da franquia Que teve a localização Árabe Eu particularmente Não gostei Muito Achei É porque É muito diferente A língua Né? Mas Se você quer Emergir Você pode sim Claro Com certeza Tá? Caras Entre os Pontos negais O combate Desse jogo Não é legal Já vou avisando O combate Desse jogo Não é legal Comecei achando Que não é legal E Hoje aí Um mês Depois do lançamento Um, dois meses Depois do lançamento Eu continuo afirmando Pra você Que o combate É o ponto Mais fraco Desse game Tá? Não é terrível Mas É horrível É ruim Mano Não adianta É ruim Tá ligado? Poderia ser Melhor Todavia Eu tento Não combater E depois que você Pega também A prática Ali no combate Você vai que vai Mas o lance É que é ser furtivo Todavia Não é desculpa Pra não ter Um combate bom Né? Estão dizendo Que o Red Aí vai se inspirar Em Sekiro Ou não sei o que Eu gostaria Que inspirasse Em Ghost of Tsushima Mas Enfim Vamos ver O que eles vão fazer Do combate Daqui pra frente Mas entre O O Pós E o Contra Assassin's Creed Mirage Pra mim Ainda é Um jogo Muito bom Dentro da franquia Principalmente Pra quem quer Matar a saudade Dos tempos de ouro Da saga Né? Tá em dúvida? Deu Unexается Deu uma Deu uma Nas Lives É mais Interessante Porque Daí você Vai ver O jogo Cru E Nu Tá Ligado? Mas se eu Puder Te orientar Seria Assim Jogar o game, seja mais cedo ou mais tarde é um game que eu super indico, eu gostei bastante do game, mesmo tendo seus pontos negativos, eu gostei bastante e eu não vou deixar de indicá-lo pra você, ainda depois de meses, eu volto a jogar tô fazendo a platina dele o jogo vai sair NG+, agora em dezembro, ou seja você vai poder rejogar o game a gente vai fazer o NG+, aqui no canal, junto da platina e jogue, seja agora numa promoção seja agora num Ubisoft Plus, ou daqui 10 anos, não vai influenciar em nada na cronologia, tá da saga e tal, você jogar ele mais tarde no final, o saldo pra mim continua sendo mais positivo do que negativo, tá bom? é isso, eu acho que o jogo ainda vale beijo no coração, comenta o que você acha, você que já terminou o game coloca aí, faça como eu fiz coloca nos comentários os pós e os contras eu gostaria que todo comentário hoje, desse vídeo tivesse as duas coisas Calil, lado positivo isso, 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 isso lado negativo isso, 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 isso o meu saldo final é jogue ou não jogue é isso que eu quero ver, tá bom? eu vou interagir com todos os comentários que for dessa maneira beijo, tchau, tchau tchau, tchau